Uma operação policial no bairro Santa Tereza, em Guaiães, terminou com um homem de 23 anos preso. Os militares receberam informações sobre a entrada de um paciente com transtorno e bastante alterado, o que levantou a suspeita do médico e dos enfermeiros do hospital. Ele estava ferido por golpes de faca. A polícia militar foi chamada para registrar o boletim de ocorrência e descobriu que se tratava de um foragido da justiça. O rapaz tem uma ficha extensa por passagens por furto, roubo, envolvimento com drogas e responde pelo crime de homicídio que aconteceu neste ano. Durante atendimento, ele fez ameaças e rompeu a tornozeleira eletrônica. Por não estar cumprindo as medidas cautelares e em virtude de um mandado de prisão em aberto, o autor foi preso e conduzido até a delegacia da Polícia Civil da cidade de Guaiães.